O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias esta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. O Museu de Arte da UFPR realiza ações educativas para grupos de diferentes idades. Uma das visitas mediadas que promove o contato com as obras expostas no museu é destinada a grupos de crianças. O estado do Paraná tem cerca de 300 museus registrados na base de dados da plataforma Museu BR, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Só em Curitiba existem 96 instituições que conservam e expõem objetos de interesse duradouro ou de valor artístico e histórico. E entre eles está o Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná. O museu fica dentro do prédio histórico da UFPR na Praça Santos Andrade e é aberto a toda a comunidade. As exposições de curto e longo prazo têm projetos de extensão com mediação de museólogos. É um projeto que existe desde 2017 que é para trazer para o museu algumas ações educativas sistemáticas, que ele tenha uma agenda com ações educativas para vários tipos de públicos. O projeto de extensão ação educativa em museus abre espaço para que bolsistas, estudantes da universidade, desenvolvam projetos de mediação para públicos de todas as idades. Na verdade, a terapia ocupacional trabalha principalmente com grupos, ela é focada em grupos, em oficinas, e a gente vê principalmente esse caráter terapêutico da oficina. Aqui, na verdade, a gente faz uma oficina mais voltada ao trabalho com obras e com técnicas, digamos assim. Um dos projetos realizados no Musa é uma visita com grupos de crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Nós trouxemos eles aqui no museu para eles terem uma experiência cultural, social diferente, de uma forma diferente de eles estarem aprendendo mais. É um projeto da professora de artes que está fazendo com eles, para eles estarem conhecendo o museu em si. A importância do museu, o que tem no museu, para eles estarem valorizando a nossa cultura. Na visita educativa, as crianças conhecem as obras expostas no museu com o uso de técnicas de terapia ocupacional, que tornam o passeio ainda mais lúdico. E depois, elas também participam de uma oficina de desenho e pintura, em que podem aplicar algumas das técnicas que viram nas exposições. Você me conta o que você está desenhando aí? Eu estou desenhando três casas e três luvens. E que cor você usou? Eu usei uma rosa, vermelho, verde, azul, verde e amarelo. E você está gostando de vir aqui no museu? Sim. As visitas mediadas podem ser agendadas pelo e-mail núcleoeducativomusa.gmail.com O Musa fica no primeiro andar do prédio histórico da UFPR e está aberto de segunda a sexta-feira de manhã, entre as 9 horas e meio-dia, e à tarde, entre as 13 e 18 horas. A entrada é gratuita. Um projeto de pesquisa do Setor de Ciências Biológicas da UFPR está selecionando mulheres servidoras para a participação voluntária em uma pesquisa. O foco é a região do assoalho pélvico, conjunto de músculos responsável pela sustentação do aparelho reprodutor feminino. As mulheres devem ter entre 20 e 60 anos e serão realizados seis encontros compostos de rodas de conversa e aplicação de exercícios de fortalecimento da musculatura. Interessadas podem participar e obter mais informações nos telefones 996-83-3726 e 998-21-8282. A Rede LiberSol, que integra ações com o Departamento de Extensão de Terapia Ocupacional da UFPR, promoveu uma feira de economia solidária, com produtos artesanais que estimulam a inclusão social e a geração de renda. O pátio da reitoria da UFPR recebeu na última semana uma feira repleta de produtos artesanais, ligados a uma iniciativa produtiva diferente, a economia solidária. A ideia é promover geração de trabalho e renda, é uma forma de geração de trabalho e renda com base na solidariedade, com base na autogestão. O que significa isso? Que vários dos trabalhadores, não existe chefe, não existe empregado, e ainda existe trabalhadores. Então os trabalhadores tocam o empreendimento, trabalham no empreendimento e decidem o rumo desse empreendimento. E a ideia é que, de ponta a ponta, a economia solidária seja um espaço democrático de decisão coletiva, onde os valores, sejam humanos, sejam financeiros, sejam de afeto, sejam divididos entre todos os trabalhadores e entre eles e a sociedade. A organização do evento é feita em parceria com a Associação Assoviar e também com os Congressos Brasileiro Internacional de Psicologia e Fenomenologia, que auxiliaram na movimentação de pessoas. Por eu estar dentro desse grupo de estudos de fenomenologia da UFR, eu sugeri que a gente trouxesse esse espaço aqui para o Congresso, uma vez que está vindo pessoas de todo o mundo, de todo o Brasil, uma circulação de mais de 700 pessoas durante três dias. Então, por que não fortalecer esse tipo de economia, esse tipo de grupo que fortalece, que traz reinserção social, ou até mesmo rompe com o isolamento doméstico de muitas pessoas que às vezes não têm uma profissão formalizada. A feira foi promovida pela Libersol, Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região. A proposta é estimular a inclusão social e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas fabricam seus próprios produtos, participam da economia solidária e podem trocar experiências. Vai ser repartido entre os funcionários que trabalham nesta oficina. É uma terapia ocupacional e também gera renda para os participantes da oficina. E a gente vende e tem esses produtos aqui. E a feira, para mim, é a melhor coisa porque está ligada ao tratamento de saúde mental e faz parte do meu tratamento. Mas a renda que reverte para a gente, todo o dinheiro, é bem-vindo. Ainda mais com esse esforço tremendo que a gente faz, né? Participando de feira, que é muito legal participar de feira, eu nunca tinha participado. Então, tudo isso está sendo muito bom para mim e a gente está exercendo uma profissão e aprendendo. A próxima reunião da Rede Libersol já está marcada para os dias 23 e 24 de agosto no Campus Botânico. A semana foi de sol e temperaturas amenas, mas chuvas devem aparecer em todo o estado neste sábado. Confira na previsão do tempo. Música Nessa sexta-feira, uma frente fria e uma formação de nebulosidade chegam ao Paraná. Essas nuvens partem das regiões sul e oeste e podem trazer chuva aqui para o estado. Em Palotina, a temperatura fica entre 11 e 23 graus. E amanhã, as chuvas chegam ao litoral, mas não deve chover muito forte. Em Matinhos, a máxima chega aos 24 graus, com previsão de chuva entre as 11 horas da manhã e as 11 horas da noite. E no domingo, as temperaturas voltam a ficar amenas e o sol brilha em algumas regiões do estado. Em Jandaia do Sul, os termômetros marcam 24 graus. Música O fim de semana chegou recheado de programações culturais aqui em Curitiba. Confira algumas dicas na nossa Agenda Cultural. Música Nesta sexta, no Museu Oscar Niemeyer, haverá uma visita guiada para a exposição Ásia, a Terra, os Homens e os Deuses. A mostra apresenta ao público uma seleção de 200 peças vindas de mais de 10 países asiáticos. A visita conta com informações e roteiro fornecidos pela equipe de guias do museu. Os ingressos custam de 10 a 20 reais. O Festival de Inverno no Centro Histórico de Curitiba está chegando ao fim. Nesta sexta e sábado, o público pode aproveitar gastronomia, música e arte espalhados pela região do Largo da Ordem. Uma das atrações é o Curitiba Free Walking, um passeio a pé pelo centro da cidade com histórias, lendas e curiosidades da região. Dia 28 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha. Neste domingo, a oitava Feira Cultural e do Afroempreendedorismo vai promover ações que incentivam a cultura afrodescendente e africana e fortalecem o afroempreendedorismo. A feira acontece na Praça do Zumbi dos Palmares. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o Jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus